Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era de ser promissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Ado, 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 ado Que eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Outra, tado, tado Segura, tado, tado Então eu faço o ponto da ideia Só dos filhos de cabelo Me preocupa um pouco a fíxi, eu já pego batisteiro Tem muita mimogata aqui Minha pai me acompanha E muita recalcada aqui